Música Duas notícias para os agricultores, o Senado aprova a criação da Agência Nacional de Extensão Rural e os terrenos protegidos nas áreas agrícolas vão dar desconto no imposto territorial. O Plano Nacional com metas para o ensino está pronto para ser rotado. Elipiciários do financiamento estudantil podem ter uma ajuda para entrar no mercado de trabalho. O Congresso comemora o Dia da Bandeira. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. O Brasil terá uma agência estatal encarregada de levar ao campo o conhecimento produzido nos centros de pesquisa. O projeto de criação da ANATER foi aprovado hoje pelos senadores. Senadores debateram os custos da nova agência. Segundo o líder do PSDB, ela vai consumir em 2014 R$ 1,3 bilhão. E está prevista a contratação de 150 pessoas. Não haveria formas mais ágeis de, mediante convênios entre a Embrapa e os órgãos estaduais de extensão rural, nós fazermos esse conhecimento chegar mais rapidamente ao produtor. Só de carne o que o Brasil exporta, colocando carne, dá bem mais de R$ 6 bilhões. O retorno que isso dará em termos de produção e, sobretudo, da produção que alimenta o país. Porque nós estamos falando do pequeno agricultor. A presidente faz apelo para que a base de apoio não crie cargos, tenha cuidado com despesa, para não mexer na questão fiscal do país. E, de repente, ela quer mais uma agência, de repente, ela quer mais cargos. O projeto de criação deveria vir acompanhado de um projeto de redução de gastos em algum outro lado. A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural vai promover a integração entre a pesquisa agropecuária e os produtores de todo o país. Para isso, vai trabalhar em parceria com a Embrapa. E o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar a nova empresa. A senadora Cátia Abreu apoiou a criação da agência. Disse que, desde a extinção de uma empresa semelhante à Embratera, em 1990, a assistência técnica rural feita por órgãos estaduais está falida e precisa de novos recursos. 77% dos produtores nunca tiveram assistência técnica de forma e espécie alguma. O projeto entrou na pauta em regime de urgência. O senador Pedro Simão criticou a pressa. Eu lamento, senhor presidente, que eu tomei conhecimento desse projeto agora. De repente, um projeto que nem esse, que na minha opinião tinha que ser debatido, devia ser analisado, devia se chamar uns técnicos para discutir. O projeto foi aprovado simbolicamente. A matéria vai à sanção, será feita devido à comunicação à Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram um projeto que cria algumas funções e extingue outras no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Segundo o governo, a medida não vai gerar custo adicional aos cofres públicos. Ficou para amanhã a análise, em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição sobre o voto aberto no Poder Legislativo. Outra PEC, a que altera regras para a campanha eleitoral, também pode ser votada nesta quarta-feira. O autor da matéria é o senador Romero Juca. A mini-reforma ficou para amanhã, porque alguns líderes não estavam presentes, o PT se sentiu desconfortável de votar sem a presença do líder Wellington Dias, e nós accedemos. Eu acho que nós estamos numa reta final, a discussão já foi iniciada, e, portanto, nós vamos, no primeiro item da pauta amanhã, votar a mini-reforma eleitoral. Áreas de preservação permanente de reserva legal poderão gerar créditos no Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR. É o que consta num projeto de lei que a Comissão de Meio Ambiente aprovou nesta terça-feira. Pelo texto, quanto maior a área protegida, menor o imposto. Esse projeto do ITR vai ser analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. O governo programou para o próximo ano uma mudança que vai afetar emissoras de TV da frequência UHF, dos canais 52 a 69. Esse assunto chegou à Comissão de Ciência e Tecnologia. Os radiodifusores que vão trocar de canal pedem calma. Quem vai ocupar o espaço quer pressa. Com o incremento das transmissões de TV em tecnologia digital, sobraram radiofrequências que podem ser utilizadas por outros meios de comunicação. Uma resolução da Anatel destinou para a telefonia e a internet de quarta geração a faixa de 700 MHz, que hoje é ocupada pelos canais 52 a 69 de TV aberta. As emissoras que operam nesse espaço serão transferidas para outras faixas. Representantes dos órgãos reguladores e das empresas de radiodifusão discutiram o tema em uma audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia. As emissoras de TV estão apreensivas com o calendário de mudança das frequências, que seria muito apertado. O governo quer leiloar as faixas para a internet e telefonia no primeiro semestre do ano que vem. Uma das preocupações é garantir que não haja interferências nos canais de TV aberta. Os testes ainda não foram concluídos. Não percebemos nenhum tipo de interferência porque as condições são normais. A previsão agora de início dos novos testes mais completos vai ser lá em fevereiro de 2014, lá em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Em cerca de mil municípios, os vencedores das concorrências só poderão oferecer internet 4G depois que forem encerradas as transmissões analógicas de TV. Mas o processo de digitalização é considerado lento e os telespectadores podem deixar de receber o sinal da TV aberta. A área econômica da aberta estima que existam no Brasil 110 milhões de receptores domésticos de televisão, dos quais apenas, agora no final de 2013, 30 milhões de aparelhos terão capacidade de recepção de televisão digital. Desde 2011, todas as TVs fabricadas já têm o receptor digital. Em 2018, a gente vai ter a substituição de todos esses aparelhos. E para quem não tiver condições, ou seja, o que a gente considera famílias de baixa renda, a gente vai oferecer um subsídio. Por outro lado, os órgãos de segurança pública, que vão receber um lote das faixas de frequência, querem que o processo seja mais rápido. Ou se resolve essa questão reunindo os órgãos públicos e cria a legislação adequada agora para fazer o investimento, ou não se ocupa a faixa. A gente espera que, graças à competência do quadro técnico, do governo e das entidades privadas que estão envolvidas, que a gente tenha a solução desses problemas todos nesse curto período em que o governo determinou para a implantação do novo serviço. O prazo é mais do que o suficiente, porque nós estamos trabalhando com várias entidades, entidades conceituadas, não só do ponto de vista acadêmico, são pelo menos quatro grandes universidades, mas todos interessados no assunto, que também são especializados, e o prazo que a gente terá o suficiente para trabalharmos todos esses conceitos. O Congresso Nacional celebrou hoje o Dia da Bandeira. Estudantes que fazem parte do programa Jovem Senador participaram. Música e Festa para Celebrar a Bandeira Brasileira A atual Bandeira Brasileira foi criada no dia 19 de novembro de 1889, quatro dias após a proclamação da República. Desde então, a data tem sido especial para o país. É nela que se comemora um dos mais importantes símbolos da pátria. E a solenidade no Congresso Nacional reuniu parlamentares, representantes das Forças Armadas e da população, para comemorar os 124 anos da bandeira. Momento de emoção também para os jovens senadores. Eles participaram da cerimônia carregando as bandeiras dos estados brasileiros. É um orgulho muito grande estar carregando a bandeira do estado, principalmente em Brasília, que é a capital do nosso país. Sem palavras, é maravilhoso. É muito orgulhoso para mim saber que, através da minha escola e do meu esforço, eu estou aqui representando o meu estado e mostrando um pouco dele para o país. A Marinha recebeu destaque na comemoração deste ano e esteve presente em todos os momentos. Para os senadores, a união cívico-militar em torno do dia da bandeira é um dos pontos altos da cerimônia. Esse evento conjunto da Câmara e do Senado, o nosso Congresso Nacional, é fundamental para que essas datas sejam sempre lembradas. Um dia muito importante, que precisa ser celebrado sempre, com uma solenidade, com uma das mais bonitas solenidades. Depois do intervalo, o Congresso analisa vertos da Presidente Dilma. O Jornal do Senado volta em instantes. O Jornal do Senado volta em instantes. O Jornal do Senado volta em instantes.